Olá! Hoje eu vim gravar um 50 fatos sobre mim. Eu já queria fazer esse vídeo há um tempinho, mas eu nunca tinha conseguido parar pra sentar e escrever 50 fatos sobre mim. Eu descobri que é muito difícil falar de mim mesma, mas eu consegui. Então vamos lá! Meu nome é Carolina, mas ninguém me chama assim, então quando perguntam o meu nome, normalmente eu já digo que o meu nome é Carol. Marissa, vai se fuder! Eu tenho uma irmã que é muito peste! Marissa, como um pato! Eu sou virginiana do primeiro dia, 23 de agosto, e eu tenho 21 anos. Eu sou carioca e já morei em Santos. Eu já quebrei o meu dedo da frente, esse aqui, andando de patinhos. Eu quebrei ele ao meio, foi horrível. Eu gosto da dor de ser tatuada. Isso é estranho, não é? Eu já pulei de paraquedas e de band de óculos. Eu já usei aparelho por alguns anos e usei freio de bulbo. Imagina que linda que eu ficava! Se eu pudesse escolher um lugar para morar, com certeza ia ser Londres, que é a minha casa do coração. Eu tenho uma girl crush pela Ruby Rose. Eu acho ela maravilhosa. É perfeita. Ela, tipo, é linda, maravilhosa. Eu vou me formar em design de moda esse ano! Se Deus quiser! Amém, Senhor! Eu sou tão apaixonada pela cor preta, que a minha monografia da faculdade é sobre a influência dessa cor no comportamento humano. Eu tenho muita raiva de quem fica parado no lado esquerdo da escada rolante. Muito, muita raiva. Eu morro de medo de tirar fangue e de agulha quando é relacionada à vacina, de essas coisas que perfuram a gente. Morro de medo. Eu sou a cara do meu pai. Parece um pouco. Acho que parece um pouco muito, né? Eu não gosto de crianças. Eu não pretendo ter filhos. Eu também não tenho vontade de casar. Essa sequência foi ótima, né? Eu acho que acabei comigo. Vocês podem parar e assistir esse vídeo do meu diário. Já fui para a Disney mais de 21 vezes. Querida, viaja para outro lugar, filhinha. Eu não tenho a menor paciência para carnaval. Acho que é sempre a mesma coisa. Está todo mundo sempre feliz. Tipo, tá. Eu não gosto de calor. Eu realmente sou uma pessoa do frio e o calor do Brasil para mim é insuportável. Eu tenho um problema que eu tremo muito a mão. Você se pide para fazer uma linha reta, eu vou fazer uma linha tremida. E eu suro muito também nas mãos e nos pés. Eu já aceitei a minha irmã com um taco de golfe na cabeça. Por isso que ela ficou assim. Eu já abri o meu queixo três vezes no mesmo lugar. Eu sou muito impaciente, grossa e sincera. E o que acaba acontecendo normalmente é... O que eu posso fazer, gente? O meu cabelo natural é castanho. Eu já fui assim, gente. Eu já fui assim, assim, é. Eu já tive cabelo vermelho, azul, roxo, rosa, verde e acho que é isso, né? Eu descobri esse ano que eu tenho pavor de barata. Pavor. Sim, eu gosto de One Direction. Eu tenho uma queda por garotos de cabelo comprido. Eu já cheguei em casa dando cambalhota pelo corredor. Eu sou agnóstico e ateísta. Eu amo comer barata frita mergulhada no açaí. Tipo, é maravilhoso. É melhor do que comer barata frita com ketchup. Em vez de você usar ketchup, você usa açaí. Gente, combinação perfeita. Como? Somente. Como? Eu uso sete brincos na orelha direita e nenhum na orelha esquerda. Na época do Motorola V3, eu comprei o meu e na mesma semana que eu comprei ele, eu deixei ele cair dentro de um copo de mate. Gente, ninguém tem. Que porra. Eu sou viciada em chocolate. Eu tenho, assim, um amor enorme por montanha-russa. É uma sensação tão boa. Não sei. Eu amo montanha-russa. Eu sou apaixonada por séries. Eu acompanho, assim, freneticamente várias séries. Eu roubo as minhas unhas. Eu sou muito baixa. Eu devo ter um metro e cinquenta e cinco. É, tipo isso. Eu mania de estalar os dedos, assim. Porque quando, tipo, tô sem nada pra fazer, eu fico estalando o dedo. Minha bebida favorita do Starbucks é o Hazelnut Latte. Eu acredito que as sereias existem. Eu uso perfume masculino. Só perfume masculino. E eu não entendo muito bem por que que essa classificação de masculino e feminino existe. Porque qualquer um pode usar qualquer perfume, né? Uma vez, quando eu tava andando de snowboard, eu perdi o controle. E ia fazendo um strike numa moça que tava andando de ski. Mas eu percebi que ela abriu a perna e eu passei por debaixo da perna dela. Quando eu era criança, eu coloquei a minha mão na água ferventa e me queimei. E é isso. Eu acho que eu consegui fazer cinquenta fatos, né? Se eu sei contar, eu acho que eu consegui cinquenta. Cinquenta. O que que eu tô fazendo, 10? Alô? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra conhecer um pouquinho mais de mim, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo curiosidades sobre vocês também, que eu também quero conhecer um pouquinho mais de vocês. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.